Opa, eu sou o Purga e hoje eu vou mostrar as minhas configurações no Rocket League que vocês tanto pediram. Um aviso rápido, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela loja Louga. A loja Louga vende itens de Rocket League e é super confiável. Clica no link aí embaixo e dá uma conferida lá. E usando o meu código XPURGA você ganha 6% de desconto e me ajuda bastante aqui no canal. Mas então, o vídeo de hoje é bem rápido, tá? É bem simples. É só mostrando as minhas configurações mesmo. Minha câmera, minha sensibilidade e os botões que eu uso. E eu vou explicar também a funcionalidade de cada configuração daquela. Mas antes, se você quiser continuar recebendo conteúdo por aqui, deixe o like aí e se inscreve no canal. E eu tenho um canal de lives, tá? Lá no site roxo, que eu não posso falar o nome aqui, eu acho, porque senão o YouTube não vai gostar. Mas eu faço lives lá no site roxo todo dia a partir das 10 horas da noite, tá? Então segue nós lá. E agora eu tenho um código de criador da Epic Games, então se você quiser me apoiar e puder me apoiar quando eu for comprar algum item, tanto na loja do Fortnite ou do Rocket League, coloca o meu código lá, XPURGA, que você vai me ajudar bastante. Eu vou ficar muito agradecido. Tá, último aviso agora. Eu juro que é o último aviso. Entra no nosso servidor do Discord. O link tá aí na descrição, tá? Sempre que eu posto, eu tô lá, converso com a galera. Sempre que eu abro live ou posto um vídeo no YouTube, é avisado lá no nosso Discord. Tá, agora chega de enrolar. Eu sei, eu sei. Bora pro vídeo logo, vai. Então bora lá pro que interessa, né? Tô aqui na minha conta principal, que é a conta que eu mais jogo, inclusive é a conta que eu tenho essa tag de GC da Season 1 vermelha, tag maravilhosa. Mas ó, aqui são as minhas configurações, né? Vou mostrar aqui as que menos importam primeiro, tá? Então essa daqui é a de gameplay, não tem muito o que falar sobre elas. Essa daqui de interface, também não tem muito o que falar sobre ela. Vídeo, são essas aqui. Eu uso tudo no máximo só pra gravar os vídeos, pra ficar com uma qualidade melhor no YouTube. Geralmente quando eu vou jogar em off, eu abaixo um pouquinho essa qualidade. Áudio tá aqui. Eu deixo o áudio do jogo bem baixo, que é justamente pra não atrapalhar o volume do meu microfone quando eu estiver gravando o vídeo, né? O chat tá aqui. Agora, o que eu sei que tem muita gente interessada, né? Câmera. Essa daqui é a minha câmera. Então, campo de visão, eu uso 110. A maioria usa 110, né? Porque você fica com mais campo de visão. Você consegue ter mais visão periférica, e isso é muito melhor. Então deixa 110, eu recomendo deixar 110. Agora aqui na distância, acho que a maioria usa 270 mesmo. Mas de vez em quando eu deixo 300. Então a galera fica alternando, 270, 300. Tem gente que usa menos de 270. Algumas pessoas, não muitas. E algumas usam mais de 300. Também poucas pessoas, nunca vi muita gente usar mais de 300, tá? Coloca entre 270 e 300. E vê se você se adapta. Que não tem erro, tá? Deixou aqui, 270, tá ótimo. Isso daqui é a altura da câmera. A altura que a câmera vai ficar do chão. Ângulo. Essa daqui, menos 7. Faz tempo que eu uso isso daqui. Eu acho que antigamente eu usava menos 5 até. Coloquei menos 7, nunca mais tirei. Stiffness. Eu uso 0.30. Isso daqui eu nem sei direito o que ele faz. Mas basicamente ele mexe com a velocidade que a câmera segue o seu carro. Não sei em que momento que acontece isso. Mas eu deixo 0.30. Aqui, também não sei muito o que que é isso na verdade. Mas deixo 3.0. E essa velocidade de transição aqui é quando você aperta o botão. No meu é o triângulo. Eu aperto o triângulo e eu troco pra câmera do carro, pra câmera da bola, né? Quanto mais alto você deixar isso aqui, mais rápida vai ser essa troca. Então eu deixo 1.50. E essa caixinha aqui eu deixo marcada, tá? Ah, e outra coisa. Esse câmera shake, toda vez que você encostar na bola, ou outro carro encostar em você, ou você cair no chão, ou na parede, a câmera vai tremer. E é horrível jogar desse jeito. Então, tira isso aqui, por favor. Ou tenta jogar com ele marcado também, mas eu não garanto, tá? Eu deixo isso aqui desmarcado. Agora, outra coisa que muita gente me pergunta. Sensibilidade. Essa aqui é a minha sensibilidade, 1.25. Tanto na sensibilidade do chão, quanto na sensibilidade aérea, tá? A de cima é a do chão, e essa aqui de baixo é a aérea. Tá, e só explicando aqui a sensibilidade, quanto maior esse número, mais o seu carro vai se mover quando você mexer o analógico. Agora aqui, na Dead Zone, quanto maior esse número, mais você vai precisar mexer o seu analógico a partir do centro dele, pra você conseguir movimentar mais o seu carro. Dodge Dead Zone. Essa daqui, ele controla basicamente o quanto você precisa mover o seu analógico pra você dar um flick, em vez de pular duas vezes, tá? Então, basicamente, aquilo ali ele manda no seguinte. É pra você conseguir fazer isso aqui, em vez disso aqui. E aí, isso depende do quanto você move o seu analógico a partir do centro dele. E nele, eu uso 0.70. Tem gente que usa 0.50, e eu já vi gente usando 0.75. Eu uso 0.70. Ah, e aqui no controller Dead Zone, se você conseguir usar 0.05, tá ótimo, tá? Geralmente, alguns analógicos, eles ficam tremendo. A câmera fica tremendo se você deixar 0.05. Se o seu controle aguentar, e você se acostumar, deixa 0.05, que vale bastante a pena, tá? Eu deixei o meu 0.10, tanto pelo meu analógico, mas também porque eu tava treinando o Stall, e deixar 0.10 me ajudava a acertar mais. Aí, daqui pra baixo, não tem muita relevância, tá? Eu só deixo a minha vibração do controle desligada, pra não encher o meu saco, basicamente. Outra coisa muito pedida aí por vocês, são minhas Binds, né? São os botões que eu uso. Então, ó, basicamente é isso. Meu R2 acelera, meu L2 dá a ré. Eu uso o Boost no bolinha, e eu pulo no X. E pra mim, a maioria usava sim, mas eu vi muita gente pulando no X e usando o Boost no quadrado. Isso não tá errado, tá? Se você se acostumar a usar desse jeito, e você consegue usar melhor desse jeito, tá ótimo. Mas eu comecei a jogar desse jeito, não troquei. Então, eu pulo no X e uso o Boost no bolinha. Power Slide, pra quem não sabe, é o Drift, né? Então, eu uso no L1, que é o mesmo botão do rolamento aéreo. O Arrow aqui é o rolamento aéreo. Eu uso no L1, junto com o Drift, porque isso me ajuda a fazer uns wave dash e tal. Eu troco a câmera do carro pra bola no triângulo. E a última coisa relevante aqui pra se falar é o Arrow Right, né? O Arrow Right. É até que se falasse, né? O Arrow Right, o Arrow Right. Mas ele é o rolamento aéreo pra direita. Eu uso no R1. E eu já vou mostrar o porquê que eu uso o rolamento aéreo pra direita. Eu coloquei o controle ali na tela pra vocês poderem ver. Quando eu aperto o R1, o meu carro já vira pra direita, né? No rolamento aéreo, ó. Isso aqui me ajuda a fazer howl flip, né? Consegui fazer howl flip mais rápido se eu apertar R1, ó. Se eu não estiver usando, olha só como fica bem mais lento. Se eu não apertar o rolamento aéreo pra direita, né? Mas isso é no meu caso. Se você conseguir fazer sem, tá ótimo. Mas eu não consigo, então. Por isso que eu coloco o rolamento aéreo pra direita. E muito obrigado por assistir. Eu espero que esse vídeo te ajude. E se te ajudou e você quiser continuar recebendo conteúdo aqui do canal, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá? E deixa aí embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E lembrando que eu já tô produzindo e vai sair durante a semana aí os vídeos da MD-10 dessa temporada, tá? Enfim, me siga aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e lá no site host também, nosso canal de lives. Tudo procurar por Xpurga, tá? E entra no nosso servidor do Discord, link aí na descrição, tá? Tem bastante gente lá. Então sempre que eu posto, tô conversando com todo mundo. Quando tem vídeo novo ou quando eu abro live, sempre é avisado por lá, tá bom? E só lembrando, né? Agora eu tenho o meu código de criador da Epic Games. Então se você puder me ajudar, coloca lá, Xpurga é o meu código. Quando você for comprar algum item do Rocket League ou algum item do Fortnite. E já teve uma galerinha que usou, então muito obrigado por terem usado. Já tô agradecendo desde já. Valeu aí a todo mundo que usou. Mas tá bom, eu já sei que eu enrolei demais, tá? Muito obrigado por assistir. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Valeu aí. Até mais. Falou! Falou!